Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como mudar a interface do nosso Linux Ubuntu. Como que a gente faz isso? Já tem outra interface que já vem instalada que a gente pode já mudar no Ubuntu? Sim! Para quem não sabe, a interface atual, a interface padrão que vem no Ubuntu, é a interface Unity. Então, essa interface, ela vem instalada, mas também tem a interface que se chama Gnome. Essa outra interface, você pode escolher ela quando você quiser. Vai prejudicar alguma coisa? Não vai. O que vai fazer? O que seria essa interface? Quando eu falo da interface do seu sistema, tem a ver com a aparência dele. Então, ele vai mudar a aparência do seu sistema, o menu, e vai mudar como você acessa os seus arquivos. Você pode testar as duas interfaces e pode até instalar outras interfaces. Nesta aula, eu irei abordar como mudar a interface para o Gnome. Vamos começar? Eu estou aqui na tela de login. Então, aqui tem os usuários que eu já criei. Eu coloco a 100 para entrar no meu usuário. E nesse botãozinho que tem aqui, esse ícone aqui que tem do Ubuntu, ó, esse símbolo aqui, você vai clicar nele. Quando você clicar nele, você vai ir para essa opção aqui, né? Ó, selecionar ambiente da arte de trabalho. Então, o ambiente padrão, ele vem do Ubuntu. Se você quiser mudar para o Gnome, você vai clicar aqui. Clicando aqui, ó, ele vai mudar e vai retornar aqui para o seu usuário. Observe que o símbolo aqui presente, ele muda. Esse símbolo aqui, né, esse ícone que aparece nesse local, é o símbolo do Gnome. Então, quer dizer o que? Toda vez que eu entrar no meu usuário, ele vai entrar na interface Gnome. Se eu quisesse entrar na interface do Ubuntu novamente, era só eu clicar aqui de novo e retornar, né, para a interface do Ubuntu, que é a padrão. Você pode testar as duas e ver qual é a melhor que ele te atende. Eu vou apresentar ela e mostrar as suas funcionalidades. Beleza? Então, vamos começar? Essa aqui é a área de trabalho. Se você observar, né, não tem grande diferença. O legal do Gnome e tanto do Unity, da interface padrão do Ubuntu, é que eles são semelhantes. Então, aqui em cima, ele tem aquele botão, é... Se eu clicar nele, ó, aquele botão que a gente acessaria no outro ambiente, é encerrar o usuário, desligar o computador, né. Aqui, no caso, ele mostra também o Wi-Fi, mostra aqui também o íconezinho, né, do seu Wi-Fi. Ele mostra aqui o microfone e o som. Aqui tem o seu usuário. Por exemplo, no Ubuntu, você já clica aqui, já aparece na interface padrão, né, já aparece para você encerrar o usuário, né, bloquear. Então, quando você clica aqui, nesse caso, você tem que clicar aqui, e ele aparece as opções, alternar usuários, encerrar a sessão. Aqui não tem grande diferença. Observe que ele tem um estilo próprio. E outro detalhe, a minha interface, ela é escura, né, o fundo preto das pastas, se eu acessar aqui, por exemplo, uma pasta, olha só que legal. Se eu passar a seta aqui, ele não tem, né, aquele menu que aparecia aqui antes, que era do Unity. Então, como que funciona aqui no Gnome? Você leva a setinha aqui para cima, ó, atividades. Em atividades, ele aparece atalhos aqui, ó, por exemplo, tendo o Firefox. Os atalhos que eu tinha antes, não aparecem aqui, porque naquela outra interface, eu que coloquei aqueles atalhos. Esse, nessa interface, eu vou personalizando ela conforme eu quero. Então, por padrão, ele vem com o atalho do Firefox, né, desses programas. O atalho para você acessar a sua pasta, para você visualizar arquivos. Então, aqui, eu tenho uma pasta que eu abri, ó. Se você clicar aqui, você pode abrir sua pasta, né. No caso, eu já tenho essa pasta aberta, ó, a pasta imagens. Então, dentro da pasta, lembrando que eu já mostrei em aulas anteriores, Então, se você não viu, eu ensino como você mudar o tema do mundo. Isso é válido para o Gnome e para o Unity. Então, é... Esse tema aqui que eu tenho, que aqui fica mais escuro, assim, nessas tonalidades, foi o tema que eu baixei, por isso que é assim. Ele não tem nada a ver com o Gnome, não tem nada a ver com o Unity. É um tema que eu baixei. Agora, essa interface que a gente está visualizando aqui, ó, é do Gnome. Então, aqui eu estou acessando a pasta. Beleza. Então, quando você acessa vários arquivos, por exemplo, eu retorno aqui a atividades. É... Eu tenho aqui essa imagem aqui que eu vou fechar. Ó, ele permite aqui, ó, tudo que você abre, ele te mostra. Por exemplo, ó, eu vou abrir o Firefox. Ó, ele carrega o Firefox, ele mostra aqui em cima que eu estou usando o navegador Firefox. Ó, se eu clicar aqui e sair, ele sai, ó. Então, ele tem essa opção aqui em cima, e aqui tem o Firefox. Beleza. Aí, quando eu retorno aqui em atividades, ó, eu passo a set... É só passar a setinha nele, ó. Passa a setinha em atividades, ele mostra tudo que eu tenho aberto. Então, o que que eu tenho aberto? Eu tenho aberto uma pasta chamada Imagens, e estou abrindo aí o navegador Firefox. Então, ele mostra assim pra mim. Ele tem essa função aqui, de gente para pesquisar. Por exemplo, se eu quiser pesquisar outra coisa, outro programa. Por exemplo, o Gimp. Eu tenho o Gimp aqui instalado. Ele encontra pra mim, ó. Edidor de imagem de Gimp. Aí, ele vai abrir, carregar o Gimp. E abriu. Beleza. Quando eu retorno aqui em atividades, ó, o que que acontece? Agora, ele mostra pra mim aqui o Firefox, ele mostra o Gimp. E ele mostra aqui a minha pasta. Olha que legal. Se você quiser usar mais de uma área de trabalho, ele tem essa função aqui do lado. Por exemplo, aqui quer dizer que nessa primeira opção, você abriu várias coisas. No Unity também tem essa opção que eu já mostrei. Você pode usar aí várias áreas de trabalho. Quer dizer o quê? Que aqui eu estou aberto... Eu posso visualizar as coisas que eu estou aberto nessa interface aqui, nessa área. Quando eu passo a setinha pra cá, ó, e clico, ele limpa. Então, quer dizer que eu posso abrir outros aplicativos. E esses aplicativos que eu abri quando eu clicar aqui, vai ser exclusivo para essa opção. Para essa área de trabalho. Então, aqui, quando eu clico e volto, ele retorna quando eu abrir nessa opção. Isso aqui, essa função serve pra quê? Ah, eu abri mais de 10 coisas. Eu estou com Gimp, com Xscape, com Firefox, com Chrome, com Skype, com muitas coisas abertas. Então, você pode dividir, né? Por exemplo, você pode abrir aqui na primeira, programas gráficos. Na segunda, você pode abrir o Skype, o navegador, outras coisas que você pode separar assim. Então, ele tem essa opção igual no outro, né? Então, temos aqui os atalhos. Aqui embaixo, você pode mostrar aplicativos. Então, quando você clica aqui, ele mostra os aplicativos que seriam, né? Aí, os programas que você tem instalado por padrão e os programas que você instalou. Aqui, nesses pontinhos aqui, ó, nesse círculo, você navega entre eles, ó. Ó, você pode visualizar mais outros aplicativos, ó. Olha só. Então, como eu tenho muita coisa instalado, né? Ele vai mostrando muitas coisas que eu tenho. Ele tem a mesma função do Unity que você pesquisa. Por exemplo, eu quero abrir o central de programas do Ubuntu. Eu escrevo central e já aparece aqui. Se eu apertar aqui, ele fecha e retorna aqui, ó. Então, aqui, ele só mostra os aplicativos que eu tenho instalado. Aqui embaixo, se você observar, ele mostra aqui, ó, todos e os frequentes, né? Então, o frequente, ele registra os que você tem utilizado mais, né? Então, como eu abri a interface que eu nomei há pouco tempo, e eu apenas usei esses programas aqui, ó, esses aplicativos, digamos assim, ele reconheceu eles. Conforme com o longo prazo que você vai abrindo mais programas, a lista vai ficando maior, e ele vai organizando os que você utilizou mais recentemente. Então, você pode utilizar o Gnome. Ele é uma interface que, na minha opinião, é uma interface bonita, boa. A minha opinião é que, em questão de produtividade, de você acessar mais rápido os seus arquivos, de você ter melhor essa, esse, essa usuabilidade, eu prefiro o ambiente padrão do mundo, que é UNIT. Mas, se você gosta do Gnome, você, é, gostou dele, pra você te atende, também é uma interface boa. É uma questão de gosto, e você também testa, porque, às vezes, pra um usuário que acessa pouco arquivo, pode ser que o Gnome atenda. Vai ter outro usuário, como eu, outros usuários, né, como eu, que vai ter uma opinião diferente, que abre, realmente, muitas coisas, e o ambiente, e o UNIT, quando ele foi projetado, ele foi projetado, é, para ter essa questão de, você usar melhor o seu sistema, você acessar melhor os seus arquivos. Esse também, aqui, ele tenta, também, atingir esse objetivo. Isso é questão, também, de opinião, porque cada usuário gosta de um tema, gosta de um ponto de fundo, igual esse que eu escolhi, de uma interface. A minha opinião, que eu apresento pra vocês, é essa. O ambiente Gnome é um ambiente bonito, ele funciona legal, é, é semelhante, eu não vi grande dificuldade de mexer nele. Eu posso entrar aqui, ó, é, vamos ver outras opções dele. Só que o, o ambiente UNIT é o que eu prefiro, que eu, eu gosto dele aqui do lado, com, que já aparece aqui, eu só passo a certinha e já aparece aqui, e, e, eu acho que, ele gerencia melhor essa questão de você abrir os aplicativos e usar. Você pode fazer o teste, usando um dia, usa um dia, um dia o Gnome, e usa um dia o UNIT, e você vai ver essa diferença, né, você vai ir notando. Então, é, aqui em opções, ó, no UNIT, ele mostra aquilo mais pra cá, a hora, né, e a data. Se você clicar aqui, ó, igualar, igual no UNIT, ele mostra também pra você o calendário, né, é claro que ele não mostra o calendário todo, porque ele ficou oculto, nas duas interfaces. Então, aqui, ó, quando você clica, você pode ver melhor, você pode ir em configurações de data e hora, então, ó, ele, sempre quando ele carrega um aplicativo, ele mostra aqui pra você, ó, tipo assim, ó, ele tá aberto, ele mostra aqui, ó. Então, tudo que você tá usando, se você clicar aqui, você vai ver as opções dele, e isso aí, ó, ele mostra já aqui, ó. Então, ele tem essa pequena diferença. Já no UNIT, quando você passa a setinha aqui, ele mostra o menu, né, referente àquilo que você tá usando. Por exemplo, você acessa aí uma pasta, você passa a setinha aqui em cima, né, ele já mostra diferente. Ele já aparece aqui, você passou a seta e já mostra pra você direto as opções dos arquivos. Nesse caso, você teria que clicar aqui pra você ver as preferências de passos, né, abrir uma nova janela, ó, você entra aqui em preferências, se você quiser entrar em preferências de arquivos. Então, nessa questão aqui, até o UNIT eu prefiro, porque ele, se você já passa a seta, ele já aparece as opções. Nesse caso, você teria que dar um clique para mostrar esse menu, né, ó, eu passo a seta aqui, ó, deixo em cima e ele já não mostra. Automático. Então, eu teria que dar um clique toda vez que eu precisasse entrar em opções do arquivo, seja arquivo ou aplicativo que eu esteja usando. Vamos ver como que a gente muda o plano de fundo. alterar plano de fundo. Então, ele tem, ele aparece aqui, ó, um pouquinho diferente, ó. Ele tem, ele adiciona essa opçãozinha de bloquear a tela e tem aqui o plano de fundo. Então, como ele te mostra os seus planos de fundo, observe que tem uma pequena diferença, né. Então, temos aqui os planos de fundo que eu tenho. Ele também vai reconhecer os planos de fundo que eu tenho na pasta imagens. e se eu quiser usar cores na minha área de trabalho. Nesse questão aqui, é só, só tem um pouquinho de diferença entre os dois, é, como é mostrado. Mas, é, é bem semelhante essa parte entre os dois. Então, aqui tem os planos de fundo que eu tenho, não tem grande diferença. Aqui, ó, sempre quando você acessa, como eu disse, ele aparece aqui, ó. Então, quando você quiser sair, você pode sair por aqui, né. Eu vou sair, ó. Vamos olhar as configurações do sistema. Então, em configurações de sistema aqui, ó. Brio, bloqueio, contos online, planos de fundo. É, a, o, o painel de controle, sim, dele, ó. Não tem grande diferença. exceto pelo que eu mostrei aqui em planos de fundo, né. Então, você entra em rede, ele mostra aqui a rede, é, detalhes do computador, ele vai mostrar aqui, ó. É, quando ele tá na interface Gnome, ele mostra o, a logo dele, né. Então, é, em questão de usar o sistema, e configurar, não tem grande diferença. É o que eu disse. Ele muda a interface. O sistema em si é o mesmo. Ele vai mudar a interface, como é apresentado as coisas nele. Então, e o principal ponto dele, e também do Unity, é esse menu aqui dele, como, como ele funciona. Cada um tem o seu padrão. E, e basta vocês, é, testarem, e ver qual que te atende melhor. Então, fica aí, essa dica pra vocês, que eu aceito um Ubuntu, e que vocês, é, agora aprenderam, como mudar, a interface dele. Em outras aulas, eu vou apresentar outras interfaces, que podem ser instaladas, e tem na central de programas do Ubuntu, como a interface KDE. Beleza? Não é difícil fazer isso. É, você instalar também, não tem grande dificuldade. Isso é legal, pra que você tenha mais opções, como usuário. Pra você ver que, o mundo Linux, né, os programas, as aplicativas, as interfaces, ele tem, ele é muito grande, tem muitas opções pra você, pra todo tipo de usuário. Então, é muito fácil, você mudar a interface do seu sistema, não tem aquela coisa de, é, tem que usar aquele. Muita gente, às vezes, criticou o Ambiente Unity, quando foi lançado, que ele vem com um padrão, e você tinha que usar aquele. E, e todos sabem, e quem conhece mais um pouquinho de Ubuntu, ele também tem um Gnome, então, ele escolheu qual? olha, nós da Clannery, com a empresa, né, que criou um Ubuntu, aí, é, temos preferência pelo Ambiente Unity, nós criamos, é, criamos, modificamos, né, ele, inserimos, né, todo o Ubuntu, e ele vem pro padrão, e realmente, ele é uma interface muito boa, em questão de usabilidade, de facilidade, pra qualquer usuário, que vem do Windows, que vem do MacOS, fala, senta e usa, ele acessa facilmente, os programas, não tem dificuldade, e, se você quiser, mudar, ele também tem a interface Gnome, já no Ubuntu, então, eu não precisei instalar, eu não precisei fazer um monte de configuração, ele já vem, instalado no Ubuntu, eu instalei o Ubuntu, ele já tem essa interface, então, quer dizer o que? tem essa padrão, e se você quiser mudar, você muda lá, na tela de login, e pronto, você escolhe a interface, ah, você quer instalar outra interface? Tem na central de programas do Ubuntu, pronto, então, na outra aula, eu vou mostrar como instalar o KDE, e usar ele também, pra gente conhecer essa outra interface, beleza? Então, encerro aqui a aula, e, é só testar, né? Agora, basta vocês, ir usando no seu dia a dia, vendo o potencial dele, e pronto.